Um ônibus que transportava um grupo de pessoas ali de Gaspar se envolveu no acidente na madrugada de hoje na rodovia Regis Bittencourt lá em São Paulo, viu? O veículo foi atingido na traseira por um caminhão devido ao impacto, um dos passageiros teve ferimentos leves, graças a Deus, né? Já o motorista do caminhão recusou o atendimento dos bombeiros e está bem. A excursão de Gaspar estava a caminho do santuário de Nossa Senhora Aparecida, todos estão bem, a empresa responsável pelo transporte está prestando todo o apoio necessário aos passageiros que aguardam a chegada de um novo ônibus para seguir a viagem. Eles vão então seguir a viagem a São Paulo lá em Aparecida, né? Mas que susto, hein? Que susto, ainda bem que ninguém se machucou com gravidade.